Bom dia, obrigado por estar aqui, por me convidar. Faltou dizer que sou espanhol, assim como o Shao é chinês, mas ambos naturalizados brasileiros. A maior parte da minha vida vinha aqui, o que me trouxe ao Brasil, eu queria ser jesuíta, padre na época, missionário. E desisti no caminho, mas não desisti de trabalhar com pessoas, de aprender. E de tentar aprender a evoluir e a encontrar sentido, um pouco a partir da vida, na atuação profissional. Hoje eu sou um pouco missionário da educação. Educação, num momento em que todos estamos, em qualquer área, saúde, transito por várias áreas. Educação básica, superior, até às vezes corporativa. Todo mundo está buscando como aprender num mundo tão complexo, que muda tanto. E que tem estruturas tão pesadas. Vocês viram aqui, por alguns exemplos, como as pessoas estão em paralelo aprendendo além do formal. Precisam da certificação formal, ok. Mas há inúmeras redes que nós estamos criando para aprender continuamente. Talvez aí está a maior inovação que nós estamos sentindo. Principalmente quando você trabalha com mais jovens, com crianças, aqueles que já estão mais dentro desse mundo digital. Eles não aceitam que a coisa seja tão vertical. Eles querem aprender muito mais de forma protagonista, eles se envolvendo, eles encontrando sentido. Então, numa meia hora, é muito difícil fazer uma síntese até de tudo que eu tinha preparado. Mas queria construir, assim, algumas coisas, assim, que são, para mim, fundamentais, assim, nesta primeira conversa rápida com vocês. Uma é, eu demorei muito na minha vida para perceber que eu tinha aprendido muita coisa que não me servia. Apesar de toda boa vontade, eu estudei com jesuítas, que são uma instituição séria, tem colégios sérios. Eu estudei com Platão, Aristóteles, Engrenho, enfim, um monte de coisas que me ajudaram a pensar criticamente, mas me ensinaram um mundo muito certinho, do bem e do mal, enfim, que depois eu tive que desconstruir. Então, aprender, de alguma forma, a desconstruir muitas narrativas que colocaram na nossa vida é fundamental. Aprender a desconstruir e a construir outras. Então, essa aprendizagem como algo permanente, isso em qualquer área. Vocês, como alguém que está de fora, posso falar, e me atrevo a dizer, vocês da área de saúde, vocês falam de tudo menos do principal. A saúde é como a psicologia. A psicologia só fala dos problemas que o ser humano tem, patológicos. E Freud nos complicou muito a vida, porque parece, lendo Freud, que todo mundo é louco, que só pensa em sexo. E, na verdade, não, pensávamos em sexo, mas não queremos transar com a mãe, com o pai. Tem pessoas, tem gente, tem pessoas que... Nós teríamos que focar na psicologia muito mais no comportamento positivo, como você evolui como pessoa. A mesma coisa na saúde, não tanto a doença, mas a vida. Como você constrói uma vida, como desenha uma vida em permanente evolução. Que é diferente hoje eu, com 69 anos, como quando eu tinha 20. Mas se eu tivesse a cabeça de hoje com 20, eu teria evoluído muitíssimo mais. Teria perdido muitos medos que só perdi muito depois. Então, esse aprender hoje, ajudar as pessoas, o coaching, a orientação, para que encontrem sentido no que fazem, para que desconstruam, vão construindo um projeto de vida que faça sentido, não somente de futuro, mas também agora. Que naquele momento faz sentido para construir a etapa em que está, a etapa da infância, a etapa da adolescência, da juventude, da maturidade, e da pós-maturidade onde eu me encontro, que significa aprender a envelhecer. Vocês não ensinam as pessoas a envelhecer, mas as pessoas envelhecem. Aprender a morrer, que a gente vai morrer, cada dia está mais perto, mas, ao mesmo tempo, manter a vitalidade, isso é fundamental. Então, a gente aprende tudo, menos o principal, que é aprender a viver. Nós aprendemos a defendermos, a como ficar menos vivos. Vamos dizer assim. Então, talvez o foco desse contexto da mudança, digamos, na educação e saúde, é focar mais a vida, e focar mais a vida numa situação complexa de mudança. Nossas crianças que estão hoje chegando na escola, nossos filhos, netos, eles vão viver provavelmente 200, 300 anos. Não é a nossa vida de 80, 90 anos, porque já está perto a decodificação dos mecanismos do envelhecimento. Significa, controlando isso, as pessoas vão viver muito mais. Então, se nós educamos crianças e jovens de uma forma errada, eles vão viver, vão demorar muito para perceber que eles teriam que mudar. Viver para muitos anos, se já poucos é complicado, imagina muito se você não vive bem. E talvez o grande problema nosso da educação é que falamos de tudo, novas tecnologias. Eu comecei com novas tecnologias. E a tecnologia é fundamental, e o Xau tem experiências muito legais, apesar de que eu pessoalmente nunca fui lá. Mas acompanho, hoje tem no YouTube muitos materiais, você acompanha. Mas a tecnologia, ela é um pedaço de algo muito maior, que são formas de aprender que mudaram muito, que impactam currículos que estão envelhecidos, e que impactam políticas. Então, você vai um pouco do pequeno até o macro. Como não dá para falar de tudo, o que eu diria de síntese, dos métodos mais inovadores, o que estão fazendo? Vim de um evento ontem em São Paulo chamado Transformar, que é feito pela Fundação Lehmann, Península, Inspirare. Eu tinha a ministra de Educação da Finlândia, depois tinha também de alguma secretaria de Educação de uma província, de Ottawa, do Canadá, de vários lugares. O que que está... O que que hoje é importante? É colocar os alunos em... Primeiro, em ação, significa agir no contexto. O currículo muito mais personalizado, significa que ele possa ir criando sua trajetória dentro de alguns parâmetros que a sociedade prevê. Então, a questão da personalização é uma questão complexa. Como você trabalha o coletivo e o individual, isso é novo, não sabemos fazer, mas os grupos mais inovadores estão tentando dar resposta. Significa que você não pode criar um currículo tão engessado, mas também não é, depois, só à la carte. Como você faz a personalização e, ao mesmo tempo, o aprender juntos, aprender em grupos, aprender no contexto, aprender na cidade e aprender com o mundo. Como você faz isso, que é uma mistura que até agora nós nunca fizemos. Esse é o desafio para essas novas... Significa que as novas gerações estão prontas para isso. Nós não. Mesmo as experiências mais avançadas do ponto de vista humano esquecem todo este mundo conectado que é importante. E que nós achamos que é um pouco complicado. Não, pessoal, fica aqui no Facebook, no WhatsApp. Não, isso são elementos. A pessoa se perde, ainda estão aprendendo como lidar com isso. Mas o tempo todo nós estamos, no físico e no digital, nós estamos a toda hora misturando os dois mundos e na educação nós temos que aprender a fazer isso e não fazemos. Parece que quando vamos na educação formal esquecemos o mundo. Agora vamos para outro espaço. Essa interconexão dos espaços, dos tempos, é uma situação muito nova e que eu a sinto muito mais premente quando lido com crianças. Na faculdade ainda não temos tanta preemência porque os alunos que estão chegando, eles nasceram praticamente com a internet. A internet entrou no Brasil fora da USP, em 1995. Os alunos que têm 20, 21 anos, estão chegando agora. Mas os mais novos, meus netos, tenho um neto de 5 anos, é outra cabeça, não querem essa forma nossa de ensinar. Então, os projetos trabalham muito a cultura do aprender fazendo. Vi experiências ontem, laboratórios, chamam makers, vocês sabem o que é, laboratórios do aprender fazendo, desde que tem cortadeiras até impressoras 3D, usadas na educação básica. Que loucura. O aluno, desde o começo, aprende através de projetos, de situações práticas, de aprender em conjunto, de fazer coisas, de ver o seu potencial. Isso nós temos que trazer para a área de saúde. Aprender, ou seja, aprender um pouco com problemas, mas a gente não aprende só com problemas. É aprender com problemas, aprender com narrativas, com histórias, aprender com práticas, aprender ouvindo o outro. E esse outro componente complexo do aprender. Nós falamos muito, os professores, e ouvimos pouco. Nós temos que aprender ouvindo, a ouvir, a dialogar, a interconectar-nos. Aprender também através de tecnologias inteligentes. Eu vou deixar um pouco para o Chau, para não... Mas o que significa? Cada vez, tudo o que eu faço, ele está interligado a muitos outros conhecimentos, incorporado assim, em bases que analisam tudo o que você faz, e te dão uma resolução imediata. E as tecnologias inteligentes na área de saúde evoluíram muito. Vocês estão preparando... É curioso no Brasil, a gente tem que preparar para o básico, para muita gente que não tem o mínimo para sobreviver, e ao mesmo tempo para telemedicina, para operar com robôs, para interação remota. Mas temos que trabalhar tudo isso. Num país como o nosso, não dá para nem ficar em nichos do Einstein, nem ficar só, digamos, no atendimento mínimo. Você tem que transitar com uma política de verdade e dizer que todo mundo tem que ter acesso ao que é mais interessante. E é possível hoje, usando essas tecnologias, aprender a como juntar, que no fundo é a conversa que nos falta, é a conversa entre os gestores de políticas, gestores de TI, que você falou que também eles têm o seu mundinho e seus códigos, dificuldade de entender processos. Depois, aqueles que estão ensinando e aprendendo do ponto de vista formal. Bom, depois desses princípios assim muito idiotas, assim muito rápidos, e que não me deu... Eu queria ver... Não sei se está desligado ou não, não consigo mudar a tela. Agora... Aqui vocês têm um blog da USP que eu criei, fui um dos fundadores do projeto Escola do Futuro há 26 anos, com o professor Lito, e a gente trabalhava essa ideia. Já o espaço virtual era importante, que era o espaço presencial, o laboratório, o espaço virtual, como espaços que podem ser muito ricos em interação. Aqui tem... Hoje já me aposentei, estou trabalhando... É ao contrário aqui? Aqui é o contrário. Tem alguns textos sobre educação inovadora aí que estão disponíveis, é só para que vocês... Meu papel agora é curador, significa orientar algumas coisas para quem tiver interesse. Educação online, também uma área interessante. Aqui é a questão de... que tem instituições que fazem mudanças mais pontuais, periféricas, outras fazem mudanças progressivas, não ensinar e aprender, mas focar... E outras mudanças profundas. Provavelmente vocês estão no meio, estou falando em geral, querem fazer mudanças e começam a integrar áreas, a usar um pouco mais de metodologias ativas, mas nós temos que ir preparando-nos para mudanças profundas, que alguns farão mais rapidamente e outros mais a longo prazo. A mudança profunda significa nós vamos eliminar a longo prazo a separação de áreas como nós estamos fazendo hoje. Não é fácil sair do modelo disciplinar para outro mais integrador, mas é o caminho. Como fazer? Vai demorar, vai demorar uns 10, 15 anos, mas temos que sair da zona de conforto, fazer experiências e começar a usar. Senão vamos ficar cada um no seu mundinho, achando que está tudo bem, e nós estamos aprendendo. Então, os que estão fazendo, os projetos que estão fazendo mudanças profundas, eles estão com modelos integradores, sem disciplinas, ou só algumas, assim, muito poucas, mas os modelos não disciplinares, extremamente focados no aluno, um pouco no perfil, e hoje há muitas formas de diagnóstico de que tipo de aluno é, onde ele está, trabalhar muito com valores, que se chamam de competências amplas, são cognitivas, socioemocionais, enfim, e que trabalham, tudo isso centrado em um desenho, desenho de projeto, não é só um projeto de futuro, é do projeto de vida, quem eu sou hoje, o que já fui, o que eu posso ser dentro disso aí, trabalhando a ideia do caminho pessoal, significa a personalização, ou aprender em grupos, com uma série de metodologias ativas, projetos, problemas, jogos, desafios, questionamentos, ensino-pesquisa, você tem vários roteiros, em que você pode fazer isso, e todas as tecnologias digitais, móveis incorporadas, o sala de aula e o online. No momento que eu tenho tudo isso, eu posso mudar, muitas coisas que eu precisava fazer em sala de aula, hoje você não precisa. Então, os que estão fazendo assim, os projetos mais profundos, eles, por exemplo, não trabalham, o professor não tem que trabalhar o que chamamos, o beabá, a iniciação a qualquer assunto, sabendo ler e escrever, que é um dos grandes problemas do Brasil, é ler textos complexos, as competências, mas uma vez que você sabe o mínimo, você tem o papel mais curador, dizer ao aluno, olha, onde é que tem algo interessante para você começar, se vira, tem vídeos aqui sobre esse assunto, eu não tenho que te explicar isso aqui em sala de aula, pelo amor de Deus, eu fiz doutorado e tal, para não perder meu tempo te explicando o básico. Então, é isso aí, muda toda a metodologia, quer dizer, se você não pode mudar ainda o currículo, fazer uma coisa toda transdisciplinar, que é um projeto mais ousado, você pode mudar o que você faz em sala de aula, e diria, vai por aqui, mudança progressiva, vai por aqui, tem disciplinas, ok, mas você pode começar a integrar áreas, como integra áreas? Falando, um professor de uma disciplina com outro, conversar, e criar alguma coisa em conjunto. O nosso grande problema é que não conversamos, cada um fica no seu mundo, eu sou especialista em tal área, eu faço meu projeto, eu faço, e aí, nós não conversamos, ao não conversar, nós não avançamos, você não faz inovação sem conversar de verdade, significa quebrar o pau, às vezes, significa chegar a acordos que não são ideais, mas são os possíveis, se não fizermos isso, a gente vai ficar, tudo bem, e nós temos uma burocracia enorme que preserva esse modelo, mas, no fundo, nós não vamos mudar. Então, essa questão de inverter, que é algo que vem depois, e não sei se vou ter tempo, inverter o básico, significa, o que o aluno pode aprender por si mesmo, é muito, ele pode aprender, então, eu vou gerenciar a aprendizagem dele. Hoje, já há softwares, estive vendo alguns ontem, que é mágico, geek, tem o Newton, tem uma série de plataformas adaptativas, que eles te mostram, ao professor, onde o aluno está, que caminho já percorreu, que dificuldades ele tem, então, você tem que ter algumas ferramentas para mapear onde o aluno está, até onde ele consegue aprender sozinho, então, eu não preciso explicar tudo para ele. O que eu tenho que fazer depois? É desenhar atividades que façam sentido para aquilo que ele não consegue fazer sozinho. aí eu faço atividades de grupo e atividades mais de orientação, de coaching, até de mentoria. Esses novos papéis que estão construindo esses projetos mais inovadores, que são difíceis, que são ações muito integradas. Mas, para que não fique parecendo que estou falando um pouco de uma utopia, é aplicável isso? O que dá para aplicar? Já. Invertam. Não expliquem o básico, expliquem, vamos dizer assim, o avançado. Orientem até onde o aluno pode ir. Materiais que ele pode ver. Cursos inteiros na tua área que tem disponíveis no EDEX, no Coursera, no VEDUCA. Tem dezenas de cursos de medicina disponíveis para os alunos naquele assunto que você está trabalhando. Ele pode fazer aquilo. Ele pode fazer algumas atividades. Aí, a partir disso, você cria a adaptação daquele modelo que será feito por Harvard para aqui, para o Rio de Janeiro, para o Ceará. Quer dizer, o professor tem que fazer essa ponte entre o conhecimento básico que já está aí disponível e o conhecimento local da região, das necessidades locais. É esse papel novo que é um papel mediador, um papel de gerenciamento de processos e que diz o aluno, se vira, vai lá, estimula, motiva, ele vai. Em grupo, nós aprendemos muito mais do que sozinhos depois. Então, você vai sozinho, por um lado, vai em grupo e depois você aprende com... Eu, que sou especialista, vou te dar outra série de dicas em que você também vai avançar. Então, meu papel é relevante no avançado, não lá no básico. Então, não expliquem, parem de PowerPoint na sala de aula o tempo todo. Os alunos estão lá com os tablets, estão com o notebook na frente, dão uma olhada no... E depois, se não interessa, estão fazendo outras coisas. é perda de tempo, gente, vamos lá, vamos acordar. Com crianças, isso já está muito mais claro. Com jovens, ainda repetimos os modelos muito tradicionais, não fazem sentido. Você não prepara as pessoas com PowerPoint, desculpe-me, nem eu. Só agora, porque eu tenho meia hora, tinha, e eu tenho que ir embora daqui a pouco para São Paulo. Infelizmente, para um debate com essa ministra da Finlândia à tarde, que ela volta para aprofundar, porque estamos desenhando currículos, como pensar um currículo para o país trabalhar um pouco a ideia do que prever e depois como você constrói o currículo lá na ponta. Esse é o problema nosso. Se o currículo criaram em Brasília, é fácil, o problema é lá depois em todos os lugares. Bom, quanto tempo tenho para eu correr? Porque eu não contei. É? Cinco minutinhos. Então, o que tem esses projetos, já falei, ah, você percebe uma instituição se é inovadora pelo ambiente? O ambiente que... Eu entro no lugar e digo, caramba, aqui tem coisa legal. Ou entro outro e digo, aqui tem alguns grupos legais, mas a instituição ainda não. Você vai pelas salas de aula, dá para ver o ambiente. O ambiente físico, eu já te mostro. O ambiente de conversa. Porque, às vezes, em uma instituição tem um grupo que é, o grupo que eu chamo iluminado, aqueles são inovadores, mas são grupos, são grupos de pesquisas, mas depois você conversa com a instituição, com os gestores, e aí começa, não, porque no meu departamento, não, porque... Ih, caramba. Então, é essa cultura, liderança positiva, hoje é fundamental, contato com a vida, com a sociedade. bom, aqui não, tutoria de colegas mais experientes, enfim, integração com tecnologias. Aqui, aqui já falei, eu vou passar para a outra parte, porque aqui tem gestão e mudança de crise. Eu vou deixar a apresentação, porque, aqui, olhando para os lados, tem algumas iniciativas, isso é para que vocês pesquisem, se quiserem, por exemplo, os jesuítas que me formaram, que tem, se digo, se os jesuítas, que tem hoje o Santo Inácio aqui no Rio, que continua tradicional, lá na Catalunha, já perceberam, eles formataram essa escola que está aí há vários séculos, disciplinar, perceberam que ela não dá certo, estão mudando para o Horizonte 2020, em que na mesma escola, eles criaram, passaram dois anos discutindo com todos, aí discutiram a mudança com todo, pais, alunos, gestores, professores, até chegarem a um consenso de para onde ir, eles estão aplicando isso pouco a pouco, uma seria no ensino fundamental, em um ano de ensino fundamental, em um ano de ensino médio, eles estão mantendo a escola como está, tradicional, e ao mesmo tempo, a mesma escola, em frente, em algumas salas, estão fazendo a escola sem disciplinas, etc., estão fazendo essa mudança para, em 2020, dar um salto para uma escola sem disciplinas, acho, deem uma olhada, é muito interessante, o modelo de mudança na educação básica, eles estão fazendo de uma escola tradicional para outra, e bem conscientes, mas envolvendo todo mundo, se você não envolve todos, as inovações não duram, porque na hora que o grupo que está lá na frente perde o poder, ou muda, alguém se aposenta, a coisa desanda. Então, isso aí vocês têm, um debate amplo, tal, 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 ok. Outra coisa, um lugar que vocês encontram em experiências muito interessantes, foi feito pelo Porvir, um dos organizadores do evento de ontem, de São Paulo, chama-se 96 Experiências Inovadoras de Educação, chama-se inoveedu.org, são mais de educação básica, tem algumas de educação superior, são, há educações que, há experiências que são bem mais robustas, parudas, outras que são mais pontuais, ok, algumas são metodologias simples, mas tudo é, são caminhos, aí você escolhe, por inovação, onde acontece a tendência, é legal, é na escola, se é disruptiva, se é incremental, disruptiva, se é mais profunda, se é incremental, é legal ter algumas referências organizadas, é uma escola que é muito interessante, que tem quatro anos, estou acompanhando a Âncora, em Cotia, perto de São Paulo, ele começou seguindo o modelo da escola da ponte, do Pacheco, mas ele está muito mais avançado que o Pacheco, porque pegou os princípios, mas ele está, ele vai transitando das atividades físicas, lúdicas, circo, etc., até tablets, até laboratórios maker, que eu estava falando, então, eles estão criando um modelo sem disciplinas, baseado em roteiros de aprendizagem, projetos individuais e de grupo, muito interessante, é bem promissor, mas é uma escola, não é uma, aqui, o grupo de escolas da Califórnia, Summit, escolas muito interessantes, claro, perto das empresas inovadoras lá na Califórnia, mas são escolas públicas com gestores abertos, em que eles trabalham projeto de vida, personalização, colaboração, e forte intercâmbio com a realidade. Esses alunos passam quase um mês por semestre no Google, em empresas de ponta, na Apple, eles, alunos de 12, 13, 14 anos, em situações reais, com parcerias com empresas, sem os professores da escola, aí eles voltam depois com o que aprenderam e debatam. São escolas muito, muito, são públicas, mas charter, são escolas um pouco diferentes, não são o modelo normal de escolas, mas vocês me pediram que trouxessem o que há de inovação, o básico você já sabe, os problemas já sabem, ok, escolas high-tech high também na Califórnia são muito interessantes, as inovações maiores estão na educação básica, não estão na educação superior, estou trazendo mais os exemplos de escolas que lá, criançada, adolescentes, todos não aguentam a aula que nós temos, eles estão, modelos, salas de aula muito diferentes, eles aprendem muito através de projetos, de fazer mão na massa e depois refletir, aí o professor tem que dizer, bom, isto aqui, este projeto, desenvolve que habilidades que competências, está ligado a que matéria, área de humanas, tem que dialogar com exatas, com a saúde, os professores estão se integrando, tem que falar entre si, senão, não avançam, não adianta só tecnologia, se a gente não sair do paradigma em que cada um fica no seu pedaço, quest to learn, é aprendizagem a partir de jogos, são desenvolvedores de jogos e educadores abertos que a partir de jogos e construção de jogos em cima de desafios, fizeram escola, está em Chicago, está em Nova York, escolas públicas, playmaker, aprendendo jogando, essa molecada adora jogar, usa o jogo como elemento de aprendizagem, eu nunca vou construir essa escola porque eu não jogo, então não adianta eles me chamarem para dizer, eu fico fascinado como é possível criar uma escola a partir de jogos, mas nunca eu vou ser o mentor dessa escola porque eu não sou como as crianças que jogam, então eles a partir do jogo vão além, é possível aprender, então são essas escolas novas que estão sendo criadas. No Brasil, é interessante ver uma olhada aqui na Uniamérica em Foz do Iguaçu, eu fui lá, está ensinando engenharia, bioquímica e farmácia, duas áreas de saúde, para alunos carentes que trabalham de dia e estudam à noite, sem disciplinas, com aula invertida, o aluno tem que se virar para estudar antes, fazer atividades prévias e o que trabalha depois são projetos de sala de aula monitorados com dois professores e dois tutores, são alunos mais avançados. É um projeto que tem dois anos, as engenharias entraram agora em fevereiro, está em construção, mas é muito interessante ver que estão, de um lado, negociando com o ministro, o Ministério de Educação, como você transforma modelos disciplinares em não e que o MEC não detone e que faça sentido do ponto de vista metodológico, mas a área de saúde, dêem uma olhada, engenharia, trabalha com projetos, eu vi o projeto do INSPER de engenharia, é muito interessante em São Paulo, que também, por exemplo, não tem disciplina de cálculo, você faz engenharia sem cálculo, mas você faz em cima de projetos cujo tema da engenharia de São Paulo é como melhorar a cidade de São Paulo. Então, são todos projetos de intervenção social, então a engenharia ligada à mudança de cidade, à sustentabilidade, com esses laboratórios onde os alunos, eu vi lá, são alunos escolhidos, pagam caro, então não é um modelo ainda replicável no Brasil, mas é aprender engenharia com menos disciplinas, mais práticas e mais inserção social. Esses são os modelos que eu acho que valem a pena. E são salões, etc. Então, para terminar, os caminhos é diversificar estratégias. Mesmo a área de saúde mais avançada que trabalha com problemas, a vida não são só problemas, você tem que trabalhar com várias situações. Eu diria, até os projetos de inovação no Brasil ficam depois engessados, porque cada um escolhe um caminho e acha que é o único caminho e não avança nisso aí. Mas vocês têm experiências muito interessantes em trabalhar com problemas que eu reconheço. A questão dos percursos pessoais, roteiros personalizados de aprendizagem, conhecimentos iniciais, plataformas adaptativas, são muitas coisas novas que estão vindo aí. A questão de mentoria, o projeto de vida por desenho. Isso é uma coisa fantástica, de se a gente consegue trazer isso, como algumas instituições estão fazendo, em que o aluno pense, não é que o projeto de futuro, o que eu quero ser no futuro, o que eu queria ser de pequeno, não realizei, eu fui mudando, 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 ok, você muda o seu projeto, mas faz sentido, você constrói uma vida que faz sentido e que te realiza. Como você desenha e ajuda a desenhar isso, ele é muito, muito importante e tem os percursos grupais. Você não aprende só sozinho, nem aprende só em grupo. Você tem que, é uma mistura. Então, tem o pessoal, tem o grupal e tem o supervisionado nisso aí. Então, estes são os caminhos, assim, que é diversificar, inverter, foi o que eu falei antes, já antecipei, básico, o mais avançado e aprender fazendo e depois integrar um currículo mais flexível que, em parte, é previsto pela sociedade, pelo ministério, pelos órgãos de classe, mas depois que na execução na ponta ele tem que ser muito flexível. Não pode ser mesmo o currículo de medicina no Cearado que no Rio Grande do Sul. Realidades são diferentes. Então, como você faz isso? Mas tem que ter, ao mesmo tempo, um planejamento nacional. É verdade. Então, como você faz? Os países mais avançados criam, modelos com o currículo essencial, mas a aplicação é muito mais livre, mas aí tem que preparar bem os professores e gestores para que possam fazer isso, integrar mais as áreas, enfim. E aí tem a questão das tecnologias, e deixo a ponte aqui para o Chau, como você pode usar essas tecnologias que juntam o individual e o coletivo? Até tecnologias hoje fascinantes. E a área médica, ela é riquíssima. Ontem, a Finlândia teve uma metáfora, falou de uma metáfora assim, que para mim foi chave, como é da área, ligada à área de vocês, eu termino. Ele dizia, veja, você iria se consultar com um médico que tem um consultório como em 1800, ou num hospital de 1800, de dois séculos atrás? Não, imagina, aqueles médicos, aquelas coisas que faziam, não tinha nem anestesia, Deus me livre. Ok, mas você aprende numa sala de aula de 1800, quer dizer, essa medicina mesmo, é ensinada na mesma sala de 1800, para depois atuar num outro mundo completamente diferente. Então, tanto a medicina como as outras áreas avançaram muito nas práticas sociais, mas não no ensino. No ensino ainda estamos muito dentro dos espaços semelhantes aos de 1800. Então, a ideia aqui é estimular, avançar, tem muitos desafios, e o que mais me agrada é que hoje não podemos discutir se temos que mudar ou não, nós sabemos que temos que mudar. Eu só incentivo a que façam as mudanças possíveis. Não vai mudar tudo, ok, mas faça uma experiência, crie um blog, faça uma experiência, crie um grupo online, faça alguma coisa em cada semestre que te permita um contato maior com todo esse mundo do digital, dos valores, faça experiências, ouse, porque ousando você vai mudar. Se você fica repetindo aquilo que você já sempre fez, com certeza, por melhor que você seja, não está fazendo o melhor. Porque o melhor hoje é mudar aquilo que nós viemos fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.